E está começando mais uma edição do nosso Videira News. E aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na Videira Curitiba. E no último sábado tivemos acontecendo o Encontro Mundial dos Radicals Kids, onde mais de 200 crianças provaram do amor de Deus. Veja só os melhores momentos. Redentor, teu amor Teu amor me libertou de mim E agora vivo em fim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo em fim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo em fim E no dia 4 de março, às 6h30 da manhã, estará acontecendo a oração dos empreendedores na sala do nosso pastor, no prédio da SIC. Então você que é empreendedor, tem o desejo de empreender ou conhece alguém que tenha esse desejo, convide essa pessoa para estar presente. Teremos um tempo de oração, louvor, compartilhamento da palavra e logo após teremos um café poderoso para fazermos muito network. Então você empresário, você empreendedor, não pode ficar de fora pois grandes coisas nós viveremos neste ano, o ano das portas abertas. Lembrando que a sua inscrição deve ser feita através do aplicativo Videira Curitiba. E este recado agora é para todas as mulheres da Videira Curitiba. Toda primeira a segunda-feira do mês, acontecerá uma reunião de oração com o tema Mulheres que Ora. E essa reunião acontecerá agora, dia 4 de março. Então você, mulher, não deixe de participar dessa reunião e ter a oportunidade de expressar o seu amor e a sua oração através da vida da igreja. Se você deseja conhecer melhor os fundamentos básicos da palavra de Deus e o seu propósito para a sua vida, não deixe de ingressar no curso de Maturidade no Espírito, o Cursão. O objetivo do Cursão é lhe ensinar de forma clara e objetiva a conhecer a palavra de Deus e crescer em revelação e maturidade. Algumas das matérias são Como ser dirigido pelo Espírito Transformação da Alma e Batalha Espiritual As matrículas para o Cursão já estão abertas. Faça já a sua inscrição e não fique de fora. Se você já fez o Cursão, então chegou a hora de fazer o CTL. O curso de Treinamento de Líderes, o CTL, é voltado para aqueles que entenderam o desejo do coração de Deus e querem se aprofundar ainda mais nele. No CTL, você aprenderá princípios espirituais e práticos para viver a sua vida cristã e ser um canal de bênção na vida de outros. Se você deseja servir a Deus com mais intensidade, então a sua hora chegou e o seu caminho começa por aqui. Faça já a sua matrícula e não fique de fora. Curso de Treinamento de Líderes. Então, você que deseja fazer as aulas do Cursão ou do CTL, faça já a sua inscrição pelo nosso aplicativo, Videira Curitiba. As aulas se iniciarão no dia 4 de março e acontecerão todas as segundas e quintas-feiras. Não fique de fora. E os nossos encontros com Deus já estão acontecendo a todo vapor. Neste final de semana, nós tivemos o Encontro com Deus da Rede do Pastor Alex Martins, Rede de Adultos do Prédio da SIC. Mas fique calmo, pois ainda temos mais encontros para acontecer. Nos dias 8 a 10 de março, teremos o Encontro com Deus da Rede de Jovens do Prédio da SIC. No dia 15 a 17 de março, teremos o Encontro com Deus da Videira do Chaxim. E nos dias 22 a 24 de março, teremos o Encontro com Deus da Videira Norte e Videira São José dos Pinhais. Então, você que faz parte de um destes prédios, faça já a inscrição das pessoas que você tem para levar para o encontro. Lembra lá daquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que você conhece, que precisa de Jesus? Essa é a oportunidade para você ser usado por Deus para levar essas pessoas a conhecer do verdadeiro Evangelho. Faça já a inscrição deles através do nosso aplicativo Videira Curitiba. Grandes coisas nós provaremos neste ano, pois é o ano das portas abertas. E no dia 10 de março, próximo final de semana, teremos o Dia de Honra ao Anfitrião de Célula. Então, amado líder, traga o seu anfitrião para o culto, pois teremos um momento especial para ele e certamente será uma bênção. Like the Protocol Videira, 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 Videira Videira, 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 videira. Videira 25 anos, uma história para ser contada. Líder, você sabe a nossa visão de decor? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam. É muito importante que você saiba essa visão e ensine ela para a sua célula, pois ela expressa a nossa missão como igreja. E o nosso Videira News está ficando por aqui, mas antes não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube, e também de nos acompanhar no Spotify, onde nós postamos as nossas palavras pregadas na Videira Curitiba. E você tenha uma semana abençoada e cheio da graça do Senhor, um culto cheio de vitórias. Nos vemos na próxima semana. Fui!